Salve família, tamo junto, tamo misturado. Ração Quatri é segura? Hoje eu vou te falar se a Ração Quatri usa ou não usa o próprio Leandro Nicol. Vou também te esclarecer se os petiscos da Quatri usam ou não usam o próprio Leandro Nicol. Mas uma coisa eu vou ter que te deixar a par. A Quatri me demorou pra responder o meu e-mail. Família, eu mandei o e-mail dia 28 de setembro. Eles só foram me responder no dia 3 de outubro. E isso que eu ainda mandei no Insta deles dia 28, uma mensagem que até agora não foi respondida. Eu tive que mandar mensagem numa postagem no Insta que não foi respondida. Mandei em outra postagem do Insta que também não foi respondida. Até que no dia 3 de outubro eles me responderam o e-mail. Apesar da demora, mesmo assim, eu agradeço a Quatri por ter me respondido essas informações. E por que eu mandei a pergunta? Porque recebi muitas mensagens falando Professora Quatri usa propiliano Nicol, não usa. Ela comprou matéria-prima da Tecnoclin, não comprou. Eram muitas dúvidas que estavam pipocando. Por isso que eu mandei um e-mail. E nesse vídeo eu vou te dizer se ela usa propiliano Nicol, se ela não usa, se ela teve como fornecedor a empresa Tecnoclin, se ela compra de fornecedores cadastrados no mapa. Tá completo o vídeo. Então eu preciso que você compartilha, compartilha, compartilha esse vídeo com todo mundo que sabe que tem cachorro e que tem gato. E não deixa de dar o like, pra gente poder te trazer sempre informações relevantes, novas rações, porque a gente não é patrocinado. Te inscreve e ativa esse sininho. Tem muito vídeo importante chegando e eu vou te manter atualizado de tudo. E não deixa de ver esse vídeo aqui. 5, 5 rações que eu não compraria mais. Olha que tu vai entender tudo. Então família, já vou te responder de cara. Olha, a ração Quatri não usa propiliano Glicol. Ou seja, a ração seca da Quatri não usa. Entretanto, porém, todavia, os petiscos da Quatri usam o propiliano Glicol. Bifinhos, palitos e estiques. Olha. E pelo que eu entendi é toda a linha de petiscos deles que eu referi. Todos os bifinhos, todos os estiques, todos os palitos usam o propiliano Glicol. Se eu estiver errado, a Quatri pode me responder através de um e-mail que eu venho e corrija essa informação. Mas por que eu estou falando isso? Porque a própria empresa me mandou um e-mail. Que eu vou te mostrar agora toda a nossa conversa. Olha. Portanto, o que que se apreende da resposta da empresa? Que esses três produtos, bifinhos, estiques e palitos, tem propiliano Glicol. Olha. E não só esses, todas as variações. Basta ser um bifinho da Quatri, basta ser um estiques da Quatri, basta ser um palitos da Quatri. E a ração Quatri seca, ela não tem o propiliano Glicol. E como a gente sempre já falou pra vocês, geralmente o propiliano Glicol não vai nas rações secas. Ele vai mesmo mais em alimentos pra conferir uma umidade, pra não criar bolor, mas em petiscos. Mas professor, então os petiscos da Quatri não são seguros ou são seguros? Agora nós vamos fazer um esforço aqui, nós vamos ver o que que a empresa respondeu. Primeira declaração importante da empresa. A empresa Quatri diz que não tem a empresa Tecnoclin entre os seus fornecedores. Ou seja, a Tecnoclin não faz parte dos fornecedores da Quatri. O que é excelente devido tudo isso que aconteceu. O segundo ponto, e é muito importante, é... Eles afirmam que seguem rígidos controles de qualidade e fazem auditoria. E que seguem todas as normas. E agora eu quero que tu preste muito atenção nesse terceiro ponto que eu acho muito importante. Eles afirmam que só usam ingredientes certificados e também autorizados pelo mapa. Eu acho que isso faz toda a diferença. Vamos lembrar um pouquinho as histórias dos petiscos que deu todo esse problema. O grande problema foi que o próprio leno glicol estava contaminado com o etileno glicol. E qual foi a problemática? As empresas compraram esse próprio leno glicol de uma empresa que não era cadastrada no mapa. Ou seja, ela não poderia estar vendendo para uma empresa pet food para produzir alimento animal. E também a empresa que comprou não poderia estar comprando dessa empresa. Porque para uma empresa de alimentação animal comprar o próprio leno glicol faz parte da segurança, do controle, da normativa do mapa. Que a empresa que vende próprio leno glicol seja cadastrada no mapa. E essas empresas não eram. E a empresa que comprou dela também não era. E a empresa que fabricou o próprio leno glicol também não tinha cadastro no mapa. Resumindo, esse próprio leno glicol nunca poderia ser destinado à alimentação animal e nem humana. Pronto, falei! O quarto ponto que eu quero deixar claro também para você que pode estar pensando. Se o petisco da quatril é seguro ou não. Até o presente momento não teve nenhum problema vinculado aos petiscos da quatril. Então fica calmo em relação a isso. A empresa também esclarece que o problema não é no próprio leno glicol. Mas sim no etileno glicol. E ela ainda afirma que o próprio leno glicol é muito comum no uso da alimentação animal e na alimentação humana. É algo até corriqueiro. Mas professor, qual é a tua opinião sobre isso? Família, aqui eu não estou falando especificamente no caso da quatril. A quatril não teve nenhum problema com petisco contaminado. Não teve nenhuma ocorrência nesse sentido. Eu falo aqui no aspecto geral. Hoje, se eu posso evitar dar qualquer alimento pet food para o meu cão, para o meu gato, que não tenha propileno glicol, isso é uma opinião pessoal. Eu prefiro. Diante de todos esses casos que aconteceram, já teve muitos problemas com propileno glicol no Brasil, teve o caso da cervejaria Becker, agora várias marcas de petisco, eu optaria nesse momento por não dar nenhum petisco e nenhuma ação, nada, que tenha propileno glicol. Isso é uma opinião pessoal. Deixando claro, a quatril veio, respondeu, ela não tem nenhum problema, não teve nenhuma ocorrência com petisco. Ela afirma que compra de empresas credenciadas no mapa, que faz auditoria, que faz testagem. Então, isso dá uma segurança para o consumidor. E agora eu quero saber a tua opinião. Tu compraria um petisco que tem propileno glicol? Por exemplo, esse da Quatri, que ela diz que é certificado, comprado só com matéria-prima, certificada pelo mapa, que faz controle de qualidade? Ou tu prefere optar por um petisco que não tenha propileno glicol? Eu queria saber muito a tua opinião. E também quero saber tudo o que tu achou desse vídeo. Comenta aqui com a gente. Compartilha, porque é de utilidade pública. Deixa o like, te inscreve e ativa o sininho. Tem muito vídeo importante chegando, tu não vai querer perder nenhum deles. E eu vou ficando aqui com muito cachorro, cachorro, cachorro. Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave pix do canal é ensinadog.com. Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final.